A gente vai para uma pauta agora sobre eleição com o repórter Nilson Clava, que tem novidades de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que acabou de sair. Nilson, boa noite. Bom, Sérgio, é uma decisão do ministro Jorge Mussi naquela ação movida pelo PT acusando Jair Bolsonaro de abuso de poder político e econômico e que pedia justamente a inelegibilidade de Jair Bolsonaro do PSL por oito anos. Qual foi a decisão? Negou todos aqueles pedidos cautelares que foram apresentados pela defesa da campanha de Fernando Haddad do PT. Pedidos como busca e apreensão e quebra de sigilo de empresas que supostamente teriam comprado o envio de mensagens em massa pelo WhatsApp. E qual foi a argumentação utilizada pelo ministro? Sérgio, a gente separou um trecho aqui. Ele disse o seguinte, que toda a argumentação desenvolvida pela autora está lastreada em matérias jornalísticas, cujos elementos não ostentam aptidão para, em princípio, nesta fase processual de cognição sumária, demonstrar a plausibilidade da tese em que se fundam os pedidos. Então ele utiliza essa argumentação para negar aqueles pedidos cautelares apresentados pela defesa da campanha de Fernando Haddad do PT. Em nota, o advogado Jair Bolsonaro, no TSE, Tiago Aires, disse que Haddad e sua coligação montaram uma fábrica de mentiras que já começou a ser demolida pela justiça. O Ministério Público de São Paulo denunciou o candidato a presidente pelo PT, Fernando Haddad, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.